Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite para a galera aí também de casa, né, que está nos acompanhando aí no YouTube. A gente vai brincar um pouquinho com vocês hoje. Direito penal, tanto parte geral quanto parte especial. Aquilo que é cobrado no seu concurso aí da Polícia Federal, tudo bem? Agora o que é que eu fiz para vocês? Eu fiz um levantamento da banca, evidentemente, que vai elaborar a sua prova, que é a SESP, SEBRASP, e a gente fez um levantamento daquilo que mais tem sido cobrado nos concursos da Polícia Federal. É um pouquinho diferente o objeto em relação àquilo que é cobrado na Polícia Civil ou nas Polícias Civil, tá certo? E nas Polícias Militares. Então a gente precisa que você entenda que o objeto de cobrança da prova da Polícia Federal na matéria de Direito Penal é um pouquinho diferente, evidentemente, daquilo que é cobrado nos demais concursos de polícia, ok? Então a gente fez uma triagem, um levantamento da banca, né, do que é cobrado realmente nos concursos da Polícia Federal. E a gente fez o quê? A gente fez uma lista de crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes contra a fé pública, e também a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, e também os princípios aplicáveis ao direito penal. Então hoje, até o final da aula de hoje, se Deus quiser, a gente vai estar passando para vocês aquilo que normalmente é pedido nas provas da Polícia Federal. O que eu fiz e eu sempre faço? Eu coloco um esqueminha no quadro, é apenas para vocês terem aquela noção ampla, e depois a gente já vai direto para as questões. A gente dá uma passadinha relâmpago aqui, evidentemente, daquilo que é mais cobrado, e aí a gente vai diretamente para as questões do concurso de vocês. Todas as questões que estão aí são da banca CESP e SEBRASP, evidentemente que eu fiz algumas adaptações para o concurso da Polícia Federal, evidentemente, ok? Mas todas as questões que estão aí são da banca CESP e SEBRASP, são questões aí que são cobradas nos concursos para a Polícia Federal. Vamos lá, então, rapidamente, que eu queria dar uma passadinha relâmpago com vocês aqui, porque eu já considero vocês aprovados e classificados. Há rumores de que pode ser a prova adiada, tá certo? Há rumores, mas nada definido ainda. Pode ser que seja ou não, então a gente tem que estar preparado para fazer a prova no final da semana que vem, tá certo? Independentemente se essa prova vai ser adiada ou não, a gente precisa estar pronto para essa prova na semana que vem. Oi? Não é domingo próximo? E domingo próximo não é a semana que vem, não? É essa semana ainda? Não, né, pessoal? A semana abre no domingo, não é isso? Não é não? É na segunda? Ah, então tudo bem. Vamos lá, então, rapidamente aqui. Eu vou pedir a vocês, se não for pedir muito, o professor de vocês tem um problema auditivo, tá certo? Então, o que eu quero pedir a vocês? Acho que de tanto eu atirar, né, de tanto dar tiro em peba, olha só, então eu também fui policial, me aposentei da polícia, evidentemente, né, a gente ficou com um problema meio que auditivo aí. Se você quiser fazer algum questionamento, perguntar alguma coisa, fique à vontade, mas eu vou pedir a você que na hora que você for fazer a pergunta, que você baixe um pouquinho a sua máscara para eu fazer a leitura labial aí, tá certo? Pode ser assim ou não? Pode, né? Vamos lá, então, rapidamente aqui, por gentileza. Alguns princípios aí aplicáveis ao direito penal. O primeiro princípio que você precisa ter em mente é o princípio da legalidade. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39, diz não há crime sem lei anterior que o define, nem pena sem prévia cominação legal. Isso é o que? Artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Já o artigo 1º do Código Penal também traz essa expressão que não há crime sem o quê? Lei. Agora, cuidado aqui, por gentileza, esse princípio da legalidade, a gente precisa entender apenas o seguinte, no momento, agora, a gente precisa entender apenas o seguinte, somente lei, curte essa lei, ó, somente lei, em seu sentido estrito, cuidado, pode tipificar crime e combinar penas. Se quer na tua prova qualquer coisa que não seja lei, a questão está errada, ok? É somente lei, pode tipificar crime e combinar penas. Só lei, nada mais do que isso, ok? Agora, cuidado, se quer na prova, resolução, medida provisória, decreto, qualquer coisa que não seja lei em seu sentido estrito, está errado. Que lei é essa? Lei ordinária e, excepcionalmente, lei complementar, ok? Agora, cuidado aqui com a seguinte informação. Eu coloquei aqui medida provisória para vocês. A pergunta para vocês é a seguinte, medida provisória pode versar sobre matéria penal? A resposta é o quê? Não. É taxativamente proibido pela Constituição Federal, no artigo 62 da Constituição Federal, proíbe terminantemente que medida provisória venha versar sobre matéria penal. Mas eu faço uma ressalva para vocês aqui agora. De acordo com o STF, a medida provisória só poderia versar sobre tipo penal não incriminador. Então, se for sobre tipo penal não incriminador, aí a questão estaria correta. Agora, se for para tipificar crime e culminar apenas, a questão está errada, ok? Então, somente sobre tipo penal, o que eu disse? Não incriminador. Porque se é para criar crime, se é para tipificar crime, se é para culminar apenas, a questão está o quê? Errada, ok? Vamos dar sequência aqui agora, por gentileza. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição, diz o seguinte, que a lei penal não retroagirá. Então, é o princípio de que dá irretroatividade. Mas ele coloca um salvo. Salvo para o quê? Fala para mim, vai. Beneficiar o réu. Agora, cuidado com a seguinte informação. A exceção é a retroatividade o quê? Benéfica. Olha bem o que o artigo 2º do Código Penal, no seu parágrafo único, diz. Que lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ok? Artigo 2º, parágrafo único do nosso Código Penal. Então, fique atento a essa informação. Que qualquer lei penal mais benéfica, cuidado, mais benéfica, ela é o quê? Retroativa. Agora, se ela é mais maléfica, aí ela é o quê? Fala para mim. Irretroativa. Então, a regra é a irretroatividade. E a exceção é a retroatividade o quê? Benéfica. Cuidado que a lei penal, ela precisa ser benéfica para que ela seja retroativa. Ok? Vamos na sequência aqui agora, por gentileza. princípio da alteridade. É aquele princípio onde não se pune a autolesão. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Veda incriminação de conduta que não ofende o bem jurídico de terceiros. Por exemplo, se eu quebrar aqui o meu celular agora, eu pratico o crime? Não. Pelo princípio de quê? Vai dar alteridade. Por quê, não? Porque veda incriminação de conduta que não ofende o quê? Bem jurídico de terceiros. Eu estou o quê? Lesando o meu próprio bem. Então eu não pratico crime algum. Isso vale também para lesões corporais. A lesão aqui não é só lesão corporal não, tá pessoal? A lesão aqui é lesão ao bem jurídico. Então veja bem, se eu cortar meu pulso aqui agora, se eu me lesionar aqui agora, a pergunta, eu pratico algum crime? Evidentemente que não. Eu só vou praticar o crime se eu lesionar a mim mesmo, aliás, se eu lesionar a terceiros, não a mim mesmo, mas se eu lesionar a terceiros, ou se eu lesar a terceiros. Cuidado aí agora com a seguinte informação que pode cair no seu concurso. Por que que quando há um acidente de trânsito com vítima, é necessário que se faça perícia? Exatamente por conta do princípio da alteridade. Exatamente para quê? Para saber quem é o culpado pelo acidente. Porque se eu me envolvo no acidente automobilístico, a colega aqui agora, ela dirigindo o carro dela ou dirigindo o meu. Veja bem, vai verificar quem é o causador do acidente. Vamos supor que ela tenha sido a vítima do acidente, mas vai ser verificado quem é o causador do acidente, quem é o culpado pelo acidente. Se for eu, então há crime a ser apurado. Se for eu, se for ela mesma, não há crime a ser apurado, porque se ela que deu causa ao acidente, e ela mesma é quem ficou lesionada, não há crime a ser apurado, por conta do princípio de que vai dar a alteridade que veda o quê? A incriminação de conduta que não ofende bem jurídico de terceiros. Ok? Vamos na sequência aqui agora, aplicação da lei penal. Quando se fala aplicação da lei penal, você já tem que entender de cara a súmula 711 do STF. E essa súmula 711, ela vale tanto para crimes permanentes, quanto para crimes continuados. A súmula 711 diz que aplica-se a lei penal mais grave, cuidado, lei penal o quê? Que eu disse, vai mais grave, ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. ou seja, desde que essa lei entre em vigor antes de cessar o crime continuado, antes de cessar o crime permanente. Se entrar em vigor uma lei mais gravosa neste período, então pergunto a vocês, entrou em vigor a lei penal mais gravosa? Sim, é essa lei que vai ser aplicada. Alguém poderia perguntar, professor, isso não fere o princípio da irretroatividade? Não fere, sabe por quê? Porque no caso, se entrar em vigor uma lei, a pergunta é, as duas leis, elas foram o quê? Elas foram, de fato, infringidas. Por quê? Tanto a lei anterior, que já foi revogada, quanto a lei atual, ambas foram infringidas, porque o crime ainda está acontecendo, por se tratar de um crime permanente, e de um crime o quê? Vai continuado. Então, cuidado, se surgir uma lei penal mais gravosa neste período, é essa lei que será aplicada. Agora, cuidado, A recíproca também é verdadeira. Se surgir uma lei penal menos gravosa, ela também é que vai ser aplicada. Em outras palavras, aplica-se a última, ainda que mais gravosa. Ok? Aplica-se a última, ainda que mais gravosa. Desde que essa última, entre em vigor, antes de cessar o crime continuado, antes de cessar o crime permanente. Ok? Vamos na sequência aqui. Para o tempo do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade. Artigo 4º do Código Penal traz a teoria da atividade, que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Não importa o momento do resultado. Importa o momento de quê? Da ação ou da omissão. O momento do resultado pouco importa para identificar aí qual é o tempo do crime. Teoria da atividade. Cuidado agora, a gente está agora dentro da lei penal no espaço para o item 3 aqui agora. Quais são as extensões do território brasileiro? Cuidado com essa questão que é importante você saber. Extensões do território brasileiro, de cara, você tira, cuidado, porque isso pode cair numa prova e se cair você corre sério risco de errar, porque até hoje muita gente acredita que a embaixada é a extensão de algum país e não é. Embaixada não é extensão de país nenhum. Cuidado com isso. As extensões são apenas as embarcações e aeronaves. Agora vem a pergunta, qualquer embarcação, qualquer aeronave é a extensão do território brasileiro? Não. São três citados no Código Penal ali, a partir do artigo 5º do nosso Código Penal. Olha só, somente as embarcações e aeronaves o quê? Brasileiras, se elas tiverem natureza pública ou estiverem a serviço. A serviço de quem? A serviço de quem? Fala pra mim, vai. Serviço de quem? Do governo brasileiro, evidentemente. Agora, cuidado. Qualquer embarcação, qualquer aeronave brasileira, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, ela será considerada extensão do território brasileiro em qualquer lugar. Então, coloca aí pra mim, que no caso aqui da letra A é em qualquer lugar. Em qualquer lugar onde se encontrar uma embarcação ou uma aeronave brasileira de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, ela será extensão em qualquer lugar. Agora, cuidado. Se essa mesma embarcação ou essa mesma aeronave, se ela for de propriedade privada ou mercante brasileira, evidentemente, ela precisa ser brasileira, de propriedade privada ou mercante, ela só será a extensão do território brasileiro se estiver onde? Em alto mar ou no espaço aéreo que correspondente. Alto mar, logicamente, está falando de quê? De embarcações, evidentemente. Espaço aéreo correspondente é quando se trata de aeronaves que estão sobrevoando alto mar. Ok? Cuidado, então. Se houver uma aeronave brasileira de propriedade privada ou mercante sobrevoando, logicamente, o alto mar, então ocorreu um crime ali, evidentemente ali haverá o quê? Uma extensão do território brasileiro. Por quê? Porque se essa mesma embarcação ou se essa mesma aeronave ela entrar em território estrangeiro, aí a regra é que se aplica a lei de lá e não a nossa aqui. Tudo bem? Ela só é considerada extensão se ela estiver onde? Em alto mar ou no espaço aéreo que vai correspondente. Caso contrário, ela não será a extensão do território brasileiro. Um exemplo clássico, não estou fazendo propaganda aqui de empresa alguma. um avião da Latam se aterrissa em solo argentino e ocorre um crime dentro desse avião da Latam lá na Argentina, a pergunta é aplica-se a lei penal brasileira via de regra? Claro que não, porque não é extensão do território brasileiro. Entrou em outro país. Então aplica-se a lei deles lá pelo princípio da territorialidade deles lá. Não a nossa aqui, evidentemente. Agora escutem, caso não seja aplicada a lei deles lá, quando essa aeronave voltar, excepcionalmente, poderá ser aplicada a lei penal brasileira. Mas desde que a lei penal estrangeira não tenha sido aplicada lá. Diferentemente dessa daqui de cima. Porque essa embarcação, a aeronave, ela for brasileira, mas ela for de propriedade, na verdade, de natureza pública, melhor dizendo, ou estiver a serviço do governo brasileiro, aí sim, aí em qualquer lugar, será o que? Extensão do território brasileiro. Em qualquer lugar. Já essa de baixo aqui, quando é propriedade privada ou mercante, já não é em qualquer lugar, não. Somente nesses locais aqui que a gente mencionou. E finalmente, existe a chamada territorialidade por extensão. Cuidado, se você quiser colocar essa expressão bem aqui na letra C, é chamado de extraterritorialidade, aliás, extra não, me perdoe, corrigindo, territorialidade por extensão. Territorialidade por extensão. Ou seja, quando que isso vai acontecer? Preste atenção aqui, por gentileza, quando é que vai acontecer. Quando for praticado o crime, tá certo? A bordo de embarcação ou a aeronave de propriedade privada estrangeira, desde que essa embarcação ou a aeronave, tá certo? Esteja em território o que vai? Brasileiro. Então vamos lá. Cuidado que essa questão pode cair no seu concurso. Bora ver se você acertaria. Se for uma embarcação ou uma aeronave do governo estrangeiro aqui no Brasil, a pergunta, aplica-se a lei nossa ou a deles lá? Responda pra mim. Aplica a nossa ou a deles? A deles. Porque é o princípio da reciprocidade. Se é a serviço do governo brasileiro lá fora não aplica a nossa lei, então o princípio da reciprocidade. Se for uma embarcação ou a aeronave estrangeira de natureza pública ou a serviço do governo estrangeiro aqui no Brasil, então é a extensão do país deles lá. Então a regra é que se aplica a lei deles lá, pelo princípio da reciprocidade. Mas aqui nós não estamos falando disso. Aqui nós estamos falando de propriedade o quê? Fala pra mim, vai de propriedade privada. Aí se é de propriedade privada e for estrangeira e estiver em território brasileiro, aplica-se a lei penal o quê? Brasileira é o princípio da territorialidade, tá certo? Que a gente colocou aí pra vocês, por equiparação, ok? Territorialidade por equiparação. Agora, cuidado que existe apenas uma pequena exceção quando se trata do princípio da passagem inocente. Vamos supor que uma embarcação estrangeira de propriedade privada esteja passando por águas brasileiras e quando está passando por águas brasileiras ocorre um crime. Cuidado! Se esse crime que ali ocorre, isso é importante você saber, não coloca em risco a paz e nem a segurança do território brasileiro, observa, e só está de passagem sem ancorar, isso é importante você saber, não pode ancorar, tem que estar apenas o que vai de passagem, aí neste caso, como essa ação não seria aplicada à lei penal brasileira. Mas vou repetir, tem que estar apenas o que que eu disse vai de passagem, não pode o que, fala pra mim, ancorar e também cuidado que é importante você saber. O crime que ali ocorre não pode comprometer a segurança e nem a paz do território brasileiro. Aí sim, é o princípio da passagem inocente e no caso de princípio da passagem inocente, não se aplica à lei penal brasileira. Caso contrário, a lei penal brasileira é que vai ser aplicada por esse princípio aqui da letra C, que é o da territorialidade por equiparação, extensão por equiparação. Ok? Extensão por equiparação. Vamos lá na sequência aqui agora. Extraterritorialidade, uma questão que já pode cair no seu concurso, bote na sua cabeça se você quiser anotar até interessante, extraterritorialidade só se aplica a crimes. Não se aplica a extraterritorialidade a contravenções penais. Cuidado! Se acontecer uma contravenção penal no estrangeiro, pode ser aplicada a nossa lei aqui? Jamais. Extraterritorialidade só é para crime. Se ocorrer um crime lá fora e puder ser aplicada a lei penal brasileira, então estamos diante da chamada o quê? Extraterritorialidade. O crime que ocorre o quê? fora do país e aplica-se a lei penal o quê? Brasileira. Então, neste caso, você precisa entender que ela vai ser incondicionada apenas nesses quatro casos aqui. De acordo com o artigo sétimo, inciso primeiro do nosso código penal, só existem quatro casos de extraterritorialidade, o que fala para mim, vai? Incondicionada. Quais são os quatro casos? Crimes contra a vida ou liberdade do presidente? Cuidado, eu não disse vice-presidente, que se cair na prova vice-presidente está errado. se cair presidente da Câmara está errado, presidente do Senado está errado, presidente do STF está errado, é só do presidente da República. E cuidado que é importante você saber. Não é qualquer crime contra o presidente, não, não é qualquer crime. É crime somente contra a vida ou liberdade. se cair na prova que é contra o patrimônio do presidente está errado. Se cair na prova que é contra a honra do presidente está errado. É somente vida ou liberdade. Segundo, crimes contra o patrimônio dos entes. Claro que o código penal não traz dos entes. Ele fala o quê? União, Estado, DF, territórios, municípios, autarquias, sociedade de economia mista, enfim, ele cita ali. Mas a gente, para não ter que escrever tudo isso, a gente coloca os entes. Se você quiser esnobar o seu direito administrativo, você chama de administração direta e indireta. Ok? Aí pode ser contra o patrimônio, tá certo? Ou também, olha, eu coloquei crimes contra o patrimônio dos entes, mas pode ser também contra a fé pública. Patrimônio ou fé pública aí desses entes aí. Ok? Patrimônio ou fé pública dos entes. Terceiro caso, crimes contra a administração pública. Cuidado por quem está a seu serviço. Você vai passar no concurso da Polícia Federal e vai ser chamado para fazer um curso lá no Canadá. Você vai? Lógico que você vai. Vai ou não vai? Vai, evidentemente. Enquanto você está a serviço, você vai e comete um crime contra a administração pública lá. Por exemplo, um peculato, uma concussão, uma corrupção passiva, enfim, qualquer crime contra a administração pública. Cuidado! Mesmo você estando lá no Canadá, você vai ser submetido, vai ser julgado por lei penal, o que que eu disse? Vai brasileira. A lei penal brasileira é aplicada por se tratar de caso de extraterritorialidade e o que vai incondicionado. Alguém pode perguntar professor, por que que recebe esse nome incondicionado? Porque não importa se o agente já foi absolvido ou condenado no estrangeiro. Professor, o cara já foi condenado lá, não interessa. Professor, o cara já foi absolvido lá, não interessa. Professor, só é crime aqui, lá não é crime, não interessa. Tá certo? Então, a lei penal brasileira é aplicada de forma o que vai? Incondicionada. Vamos lá, quarto e último caso aqui, ó, crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, o genocídio é julgado de acordo com a lei penal brasileira desde que o agente que pratica o genocídio seja o que vai? Brasileiro ou que ele seja o que? Domiciliado no Brasil. Professor, ele pode ser até estrangeiro, mas domiciliado no Brasil, sim. Ok? Vamos na sequência aqui. Qual que é o lugar do crime de acordo com o Código Penal? Teoria da Ubiquidade traz o artigo 6º lá no Código Penal que diz que considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou a missão no todo ou em parte, bem como no lugar onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Agora, eu vou chamar a sua atenção aqui agora. Para o lugar do crime, a teoria da Ubiquidade. Para o tempo do crime, teoria da atividade. Mas, eu quero chamar a sua atenção aqui para isso aqui. Isso aqui só vale para crimes à distância. O que é crimes à distância? Que ocorre em dois ou mais países distintos. Porque se o crime ocorre em unidades de federação distintas, mas do mesmo país, aí não se aplica a teoria da Ubiquidade. Aí aplica-se o artigo 70 do Código de Processo Penal, porque se trata de crimes plurilocais e não crimes à distância. A teoria da Ubiquidade só vale para crimes à distância, de um país para outro. Mas não se aplica a crimes plurilocais, quando são crimes que ocorrem em unidades de federação ou unidades de federações distintas do mesmo país. Aí não se aplica a teoria da Ubiquidade. Aí aplica o que está previsto, via de regra, no Código de Processo Penal, no Código de Processo Penal, lá no artigo 70 do Código de Processo Penal. Ok? Então aqui, se eu fosse você, eu colocaria que só vale para crimes à distância de um país para outro. Não vale para crimes plurilocais. Ok? Teoria geral do crime aqui agora. Intercriminis. Intercriminis, para quem não sabe, é o caminho percorrido pelo crime, que vai da cogitação até a consumação. O que é cogitar? Para quem não sabe, cogitar é pensar, é planejar, é maquinar. Isso é cogitação. Fase interna do crime, portanto, ninguém é punido na fase interna do crime. Ok? Agora, cuidado. Preparação. O que é a fase de preparação? É quando você separa os meios para praticar o crime. Separa os meios para praticar o crime. Isso é a fase de preparação. Nessa fase, a pessoa já pode ser punida criminalmente. via de regra, não, mas como exceção, sim. Execução. Execução é quando você dar início à realização do tipo penal, ou seja, quando você, de fato, inicia o tipo penal previsto, evidentemente, em lei. Agora, cuidado. E a consumação, cuidado, via de regra, isso é importante você saber, a consumação via de regra ocorre quando a gente alcança o seu objetivo. Por que eu disse via de regra? Porque tem exceção nos crimes formais. Porque os crimes formais independem de resultado naturalístico para que eles venham a se consumar. Nos crimes formais, a consumação é chamada consumação o quê? Vai antecipada. Ok? Então, são essas quatro fases aqui do crime que é chamada de intercriminis. E para a gente finalizar aqui agora para começar as questões, erro na execução. Pessoal, olha que interessante aqui no erro na execução. erro na execução também chamado de aberrácio ictus. O que é erro na execução? É erro de pontaria. Imagina só, eu atiro no colega aqui para matar, ok? Errei o tiro, acertei a colega que está atrás. E a colega que está atrás é que morreu. A pergunta é a seguinte, eu respondo como se eu tivesse matado a pessoa que eu gostaria de ter matado? Sim ou não? Sim ou não? Então, olha bem, muita gente pode cair numa questão como essa no concurso. Escuta essa, olha bem. pode haver feminicídio de homem onde o homem é a vítima? Feminicídio onde o homem é a vítima? É possível acontecer? Ou feminicídio é só a mulher que é a vítima? A regra é só a mulher, concorda comigo? Mas aqui, neste caso aqui, seria uma exceção. Querem ver uma situação? Se eu atiro, por exemplo, na colega aqui, a colega aqui é minha irmã, por exemplo, ok? Então, se envolve violência doméstica, logicamente, caracterizaria, se ela viesse a óbito, o crime de feminicídio. Na verdade, o que é o feminicídio? Não é um novo crime, não. Feminicídio, na verdade, é uma nova qualificadora do homicídio, evidentemente. Agora, olha aqui, eu atiro na colega aqui para matar, certo? E a colega aqui, vamos supor que ela seja a minha irmã. Então, se eu matasse a minha irmã, não seria feminicídio? Se eu não. Atiro nela aqui para matar. Pum, atirei, errei o tiro nela, acertei o colega que está atrás e o colega que está atrás aqui morreu. A pergunta, eu queria ter matado a minha irmã, certo ou errado? Leva-se em consideração as qualidades da vítima, real ou virtual? Virtual. Ou seja, eu vou responder como se eu tivesse matado a minha própria irmã. Foi ela que morreu? Não. Foi o colega ali. Mas é feminicídio. Está certo? Porque isso é chamado de aberrácio ictus, que é o chamado o quê? Erro na execução, chamado erro de pontaria. Leva-se em consideração as qualidades da vítima virtual e não da vítima real. Ok? Então é importante você saber. E finalmente, aqui agora, para a gente encerrar e já começar as questões, excludente de ilicitude são quatro. Agora, por favor, aqui, a questão que pode cair no seu concurso. você é policial federal, você está na barreira e de repente você manda um carro parar. O carro pega e não para. E aí o carro, ele joga, né, o condutor do carro joga o veículo para cima de você e você pega e senta o dedo no cara e mata o cara. A pergunta é a seguinte, você está amparado por alguma dessas excludentes? Via de regra? Via de regra você está amparado? Qual delas? É legítima defesa? É estado de necessidade? É estrito o cumprimento do dever legal? Ou é exercício regulado de direito? Hã? Vou melhorar, vou melhorar ainda. Na verdade, vou melhorar, vou piorar a situação. Você vai abordar um cara na rua, o cara pega e saca a arma e vem atirar em você e você é obrigado a passar o celular no cara. E aí? É legítima defesa ou não é? Mas você não está no exercício da sua função? Muita gente pensa que o fato de a pessoa estar no exercício da função é estrito o cumprimento do dever legal negativo. É legítima defesa. Porque não é dever legal da polícia matar ninguém. É dever legal matar? É dever legal da polícia matar o peba? Deveria ser, mas não é. Olha só, então eu pergunto a vocês aqui agora. Preste atenção aqui, por gentileza. Você só vai atirar para repelir o quê? Injusta agressão atual ou iminente. Então, se é injusta agressão atual ou iminente, você está amparado pela legítima defesa. Agora, uma pergunta que não quer calar para a gente fazer as questões agora. Se eu matar alguém em legítima defesa, eu cometo crime, mas não sou punido por conta da excludente ou nem crime eu pratico? Sai dessa que eu quero ver agora. Se eu atiro em alguém em legítima defesa, eu mato alguém em legítima defesa, eu cometo crime, mas eu não sou punido por conta da excludente ou nem crime eu cometo? Vamos por votação porque eu não estou entendendo. Quem acha que é crime, mas eu não sou punido por conta da excludente? Quem acha que nem crime é? E quem não acha nada? A resposta é nem crime é. Professor, quem garante isso? O artigo 23 do Código Penal. O que é que diz o artigo 23 do Código Penal? não há crime, olha bem, não há crime, quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, ele diz não há crime. Se não há crime, o nome já diz, nem crime é. Ok? Então a gente entende o que é isso? Todo mundo pensa não é crime, mas o cara não vai ser punido por conta da excludente. Negativo. Nem crime é. Por que, professor? Além do Código Penal artigo 23 falar sobre isso, uma outra curiosidade que é importante você saber. Para que haja crime tem que haver fato típico e ele precisa ser também o que? Antijurídico. E isso daqui exclui o que? A ilicitude que é sinônimo de que? De antijuridicidade. Então ele exclui um dos substratos do crime. Se ele exclui um dos substratos da definição de crime, então nem crime é. Ok? Vamos lá fazer as questões e pegue o material aí por gentileza. Já conversei com o pessoal ali fora e com o colega que está filmando ali e nós vamos sair daqui só meia noite hoje, está certo? Vamos lá então. Vamos fazer as questões aí rapidamente. Pessoal, eu quero vocês a partir de agora. Vocês serão policiais federais, sim ou não? Vai. Sim. Sim ou não? Sangue nos olhos, certo? Pólvora nas veias. A partir de hoje o que ocorre na tua veia é pólvora, beleza? Então eu queria todo mundo aqui ligado, concentrado. Eu não quero ver ninguém assim disperso porque isso vai ser exigido inclusive no psicotécnico se você é uma pessoa que é dispersa. Se você for disperso você é excluído do psicotécnico, ou seja, você vai excluído do concurso por conta do psicotécnico, ok? Vamos lá então. Questão de número 1 aí diz o seguinte. A aplicação da retroatividade, agrifa logo aí pra mim em retroatividade, ocorre mesmo em caso de aumento de pena, como forma de garantir a justiça para o réu que tiver cometido o crime após a entrada em vigor de lei mais severa. Pessoal, a pergunta é, existe retroatividade quando houver aumento de pena? Retroatividade, o nome está aqui no quadro, a retroatividade é somente se ela for o quê? Fala pra mim, vai. Benéfica. Então a questão está o quê? Errada. Coloquei que retroatividade é somente se ela for benéfica. Dois. A lei penal mais benéfica, grifa pra mim aí, mais benéfica. Grifa aí na questão 2, mais benéfica, ele diz aí, ó. A lei penal mais benéfica aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, ainda que ocorra a superveniência de lei penal mais gravosa ao longo da atividade deletiva. Olha pra cá, por gentileza. De acordo com a súmula 711 do STF, aplica mais benéfica ou a mais grave? Então a questão está o quê? Errada. De acordo com a súmula 711 aí do STF. Três. Aplica-se à lei penal brasileira a crime cometido, olha só, dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro. Grifa isso aí pra mim. Olha pra cá, por gentileza. Se é navio que está a serviço do governo brasileiro, a pergunta é a serviço do governo brasileiro e a navio que está a serviço, é extensão do território brasileiro? Sim ou não? Se há extensão, a pergunta é então aplica-se à lei penal o quê? Fala pra... Pessoal, a gente pode dar continuidade aqui então? Questão de número quanto agora? Sete? Vamos lá então. Questão sete. Então a questão seis ficou o quê? Fala pra mim. A questão seis ficou o quê? Sete agora. Agora, a retroatividade de lei mais benéfica somente será cabível no caso de haver aboliço crimes, é? Pessoal, pode haver aboliço crimes, sim. Pode haver também uma lex mission, sim ou não? Que vocês chamam de lex mission, não é isso? Por quê? Por força do artigo 2º do Código Penal do parágrafo único, que lei posterior, que de qualquer modo favoreceu, a gente aplica-se aos fatos o quê? Anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então não é só pra abolir-se os crimes, não. É lei posterior que de qualquer modo favorece o agente. Ok? Então vamos lá, questão sete errada. Oito. O presidente da República, em caso de extrema irrelevância, urgência, pode editar medida provisória, grifa pra mim medida provisória, para agravar a pena de determinado crime. Pessoal, está certo? Somente lei em sentido o quê? Vai estrito, medida provisória, jamais a questão está errada. Eu não vou nem continuar a leitura, porque se continuar é contagioso. É ou não é? A questão já está errada, vamos sair fora dela. Vamos lá. Nove. No chamado Aberraço Ictus, grifa pra mim aí, olha aqui no quadro Aberraço Ictus, todo mundo, erro na execução, erro de pontaria. Ele diz o seguinte aí, Quando por acidente, ou por erro no uso dos meios de execução, em vez de vitimar a pessoa que pretendia ofender, o agente atingir pessoa diversa, consideram-se as condições e qualidades, não da vítima, mas da pessoa que o agente pretendia atingir. Certo ou errado? Certo. Vamos lá. Certo. Coloca aí pra mim que levam-se em consideração as qualidades da vítima virtual, e não da vítima real. Perfeito. Questão nove, correta. Dez. Vamos ver a dez aí, ó. O intercriminis é composto por fases. Olha ele aqui pra mim. Quais são as fases? Cogitação, preparação, execução e consumação. Aí ele diz o seguinte, entre as quais se inclui a fase de execução. Aqui, ó. Não é fase de execução? Sim ou não? Que consiste no ato de separar os meios. Pessoal, o ato de separar os meios é execução ou é preparação? Então a questão tá o quê? É errada. Onze. Age em legítima defesa. Grifa pra mim é excludente aí, legítima defesa. Age em legítima defesa. O policial federal que, aplicando técnicas de defesa pessoal, causa escoriações ao infrator que resiste à prisão. Isso é legítima defesa? Isso é o quê? Estrito cumprimento de dever? Legal. Então tá errado aí. Doze. A conduta de um policial federal de, no exercício da função, atirar e causar lesão corporal em alguém, poderá não ser considerada crime se ele comprovar alguma causa de exclusão de anti-juridicidade. Certo ou errado? Aqui, ó. Se ele comprovar uma dessas quatro causas aqui, ó, nem crime ele terá cometido. Então a questão tá correta. De acordo com o artigo 23 aí do nosso Código Penal. Tá muito rápido, galera? Questão 13. Para que a conduta de um policial seja considerada em legítima defesa, grifa pra mim é excludente aí, legítima defesa. Aí ele coloca aí, ó. Ele deve usar moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão que pode ser tanto atual quanto iminente. Certo ou errado? Certo, isso aí é a força, né, do artigo 25 do nosso Código Penal. Na sequência tem um texto aí pra gente fazer a próxima questão que diz assim, ó. Cleiton, policial rodoviário federal e professor de curso de direção defensiva e ofensiva, viajava de carro com sua namorada Gisele. Durante a viagem, Gisele reclamou da alta velocidade empreendida pelo namorado e o alertou da possibilidade de causar um acidente tendo em vista o tempo chuvoso. Cleiton, por sua vez, respondeu que nada aconteceria, porque ele era um profissional competente de excelência que ensinava outros policiais rodoviários federais a pilotagem, né, de viatura. Entretanto, durante uma curva, o veículo derrapou na pista molhada, o carro ficou desgovernado, capotou e Gisele faleceu instantaneamente. Aí ele coloca aí, ó, Cleiton sofreu pequenas escoriações, a perícia feita no local constatou excesso de velocidade. Olha pra mim aqui agora, sem fazer a questão, rapidamente. Esse policial responde criminalmente, sim ou não? Sim. A pergunta por crime é doloso ou culposo? Por dolo. O dolo é eventual ou por culpa consciente? Por culpa consciente. Culpa? Por culpa consciente. Essa questão é pra você fazer a diferença entre culpa consciente e dolo eventual. Na culpa consciente, o agente é capaz de prever o resultado, mas espera, né, sinceramente, que esse resultado não venha a ocorrer. Já no dolo eventual, ele também é capaz de prever o resultado, só que ele não se importa caso o resultado venha a ocorrer. Em outras palavras, na culpa consciente, ele age com super confiança. A expressãozinha pra culpa consciente é super confiança. E no dolo eventual, é indiferença. Nesse caso aqui, ele agiu com indiferença ou com super confiança? Super confiança. Então isso é culpa consciente, isso não é dolo eventual. Então na questão 14 diz aí, ó, a partir dessa situação hipotética, pode-se afirmar que Cleito agiu com dolo eventual? Já está o quê? Ele agiu com culpa consciente. Pessoal, fizemos 14 questões até agora. Se fosse a tua prova, você estaria se dando bem, se dando mal ou bem mal? Bem. Que bom, maravilha. Vamos lá, próximo aí, ó. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se avadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 km do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que supostamente tinha sido utilizada no crime. Então você vai responder agora essa questão aí em relação a essa situação hipotética. Ele coloca aí, ó. Considerando essa situação hipotética, pode-se afirmar que quanto ao sujeito ativo da prisão, o flagrante narrado é classificado como obrigatório. Hipótese em que a ação de prender e as eventuais consequências físicas dela advindas em razão do uso da força se encontram abrigadas pela excludente de licitude denominada exercício regular de direito. Pessoal, a polícia pode ou deve prender? Se é deve, é exercício regular de direito ou é estrito cumprimento de dever legal? Então a questão está o quê? Errada. Porque aí é estrito cumprimento de dever legal. Isso aí não é exercício regular de direito. Se fosse qualquer outra pessoa do povo prendendo, seria exercício regular de direito. Mas como é a polícia, a polícia deve. Então é estrito cumprimento de dever legal. Pessoal, a gente encerrou a parte geral. A gente vai iniciar agora a parte especial. Vou dar um bisu aqui rapidamente pra vocês aqui no quadro. E eu vou chamar a sua atenção aqui pra cá momentaneamente. Daqui a pouco a gente retoma as questões aí. Vamos lá. rapidamente aqui. Tá vendo aí? São 15 questões. Quem teria acertado as 15? Quem teria acertado 14? Beleza. Quem teria acertado acima de 10? Abaixo de 10? Vamos lá. Não importa não, tá? Você poderia ter errado todas. Você pode errar até no sábado. Você não pode errar só no domingo. Tá beleza? É isso que é importante você saber. Vamos lá então. Você tá aqui pra errar. Pra você não errar lá no dia. Pode errar aqui sem problemas. Vamos aqui, ó. Crime contra pessoa. Pessoal, são vários crimes. Claro que a gente vai falar o supra suma aquilo que realmente interessa. Olha pra cá, por gentileza e preste atenção. O homicídio privilegiado, a pena vai ser reduzida de um sexto a um terço. Quando é que o homicídio é privilegiado? Alguém sabe? Quando você mata alguém, sobre o quê? Quem é que sabe? Quem é que pode falar pra gente rapidamente aí? Quando é que o homicídio é privilegiado? Quando você mata alguém, sobre o domínio, olha só, domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Domínio de quê que eu falei? Vai de violenta emoção, logo que em seguida, a injusta provocação da vítima. Sim ou não? Ou então, quando você mata alguém por relevante valor moral ou social. Então, nesses dois casos, o homicídio é o quê? Privilegiado. Relevante valor moral ou social, e aqui em cima é domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Ok? Agora, preste atenção por gentileza. O homicídio privilegiado, a natureza dele é subjetiva. Cuidado! O homicídio privilegiado não é crime hediondo. Não é crime hediondo. Agora, preste atenção. O homicídio pode ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Sim ou não? Pode, mas peraí, cuidado com as informações. Ele pode na seguinte situação. Você sabe que a forma privilegiada, ela tem natureza o quê, vai? Subjetiva. Por que ela tem natureza subjetiva? Subjetiva. Porque ela se refere ao motivo pelo qual você matou alguém. Então, se é motivo, ela é o quê? Subjetiva. Ela só pode juntar com as qualificadoras, se as qualificadoras forem de ordem, olha o que? Objetiva. Ok? Como assim, professor? Objetiva quer dizer modo ou então meio que você emprega para matar alguém. Modo ou o que eu disse? Meio que você emprega para matar alguém. Então, por exemplo, se o cara mata o estuprador da filha, mas estuprador da filha, relevante valor o quê vai? Moral. E ele mata, aplicando, por exemplo, ou ministrando, por exemplo, veneno para o cara. Então, isso é uma qualificadora. E também a forma o quê vai? Privilegiada. Pode? Pode. Agora, cuidado, preste atenção. Não pode acumular com motivo torpe, porque se o nome já diz que é motivo torpe, é motivo, se é motivo, é subjetiva. Não pode ser motivo fútil, porque se é motivo, é também subjetiva. Então, aqui não pode ser subjetiva com subjetiva, jamais. Privilégio já tem natureza subjetiva. As qualificadoras precisam ter natureza objetiva. Cuidado agora. Cuidado agora para vocês não errarem, porque aqui caiu o microfone. Para que não caia novamente. Vamos aqui rapidamente, aqui agora. Preste atenção aqui. Então, o homicídio, ele é chamado, nesse caso, de homicídio híbrido. Cuidado. Se ele é híbrido, ele também não é hediondo. Não é hediondo. Se ele for só qualificado, é hediondo. Mas se ele for privilegiado também, não é crime hediondo. Ok? Cuidado com isso, é importante. Feminicídio. O que é feminicídio? Matar quem? Matar quem? Mulher. Mulher. Em razão da condição do sexo? Feminino. E o que que significa em razão da condição do sexo feminino? Isso envolve violência doméstica e familiar e envolve também o que? Menosprezo ou discriminação na condição de mulher. Lembrando que o feminicídio, via de regra para o STJ, o STJ, ele disse que o feminicídio tem natureza objetiva. Não deveria ser, mas o STJ entende que é natureza objetiva. Então, escuta só. Se cair na prova, pode haver feminicídio acumulado com motivo torpe? Pode. Pode. Porque motivo torpe, o nome já disse. Se é torpe é o que? Motivo. Se é motivo é o que? Subjetiva. E para o STJ, o feminicídio tem natureza o que vai? Objetiva. Então, pode. Agora eu pergunto. O homicídio pode ser, olha para mim ver se você acerta essa, torpe e fútil ao mesmo tempo? Torpe e fútil ao mesmo tempo? Não, porque os dois tem natureza o que? Subjetiva. Agora, preste atenção. Vai haver majorantes, apenas será aumentada de um terço a um meio no feminicídio. Quando ela é praticada durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto, eu disse três meses. Os caras que elaboram a prova, eu coloco cinco, seis, quatro meses, aí fica errado. Ou então, quando a vítima é menor de 14 anos ou maior de 60 anos, ou é deficiente, ou é portadora de doenças degenerativas. Ou então, quando você mata, no caso aí a mulher, na presença de ascendente ou descendente dela, evidentemente. Ou então, quando você mata a pessoa descumprindo medidas protetivas de urgência. Então, além de você responder por feminicídio, que é a forma qualificada do homicídio, uma das formas qualificadas do homicídio, você vai pegar a majorante de um terço a um meio. Olha pra mim aqui agora. No homicídio culposo, cuidado. Para o homicídio culposo, pode haver perdão judicial. E de acordo com o artigo 107 do Código Penal, o perdão judicial é causa extintiva de punibilidade. E aí, quando é que vai haver perdão judicial no homicídio culposo? Sabe quando que vai haver? Sabe o que o Código Penal traz para o homicídio culposo com o perdão judicial? Que pode haver perdão judicial em que situação? Quando as consequências do ato atingem o próprio agente de forma tão grave que qualquer sanção aplicada a ele seria desnecessária. Imagina só uma mãe que esquece o filho dentro do carro. E aí, quando ela volta, o filho está morto porque está desidratado, asfixiado, alguma coisa do tipo. Então, o fato de ela ter esquecido o filho do carro, significa que ela foi, no mínimo, negligente. Se é negligência, gera crime o quê? Culposo. Então, o crime é de homicídio culposo. Só que a perda do filho dessa mãe já é mais do que a punição que ela mereceria. Sim ou não? Então, neste caso, o juiz concede o chamado perdão judicial como causa de extinção de punibilidade. Ok? Então, cuidado com isso que é importante vocês saberem aí para o homicídio culposo. Agora, olha para mim, a pena do homicídio culposo será majorada em um terço. Um terço, quando? Quando você comete o crime de homicídio culposo por inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Olha para mim aqui agora, muita gente errou essa questão na prova do SESP. De vacilo, inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, é o mesmo que imperícia? Sim ou não? Não. A imperícia não é inobservância, é desconhecimento. Aqui a pessoa tem o conhecimento, ela apenas não se atenta a isso. Ela age com descaso. Agora, já para caracterizar a imperícia, não. A imperícia é o desconhecimento de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Então, aquilo lá na letra A não é imperícia. Não é imperícia. Ok? Letra B. Quando a gente omite o socorro, é uma questão que pode cair na tua prova. Você é policial federal, você está lá manuseando a sua arma, a arma dispara acidentalmente, você acerta uma pessoa, você é obrigado a socorrer essa pessoa, sim ou não? A pergunta é, e se você não socorre, ela morre? Você responde também por omissão de socorro, sim ou não? Não. Essa cai na prova e muita gente vai errar, menos os meus alunos. Os meus alunos vão acertar. Vocês todos vão acertar. Se você, policial federal, manuseando a sua arma, acidentalmente ela dispara e ela atinge uma determinada pessoa, você é obrigado a prestar o socorro a ela, você não presta socorro a ela e ela morre, você também responde pelo crime de omissão de socorro? Não. Você responde pelo crime de homicídio culposo, evidentemente, e terá a sua pena majorada em um terço pelo fato de você ter omitido o socorro. Cuidado que é essa questão que pode cair no teu concurso, fique atento. Você não vai responder também pelo crime de omissão de socorro, não. A omissão de socorro vai apenas majorar a sua pena de homicídio culposo em um terço. Ok? Cuidado com isso. Letra C. A sua pena também vai ser aumentada no homicídio culposo em um terço, se você foge para evitar a prisão em flagrante. Ou então, se você não procura diminuir as consequências dos seus próprios atos. Então, nos quatro casos mencionados aqui, vai haver a majorante e a pena será majorada em um terço. Bora para as questões. Bora lá. Tchau. Tchau.